Todos os dias as portas se abrem para uma vida nova. É assim que o Androsil encara essa fase. Tenta sempre ocupar o corpo e a mente. Hoje quer esquecer os dias difíceis com a dependência da droga. Eu trabalhei na Companhia Vale do Doce, numa empresa estatal. Eu perdi meu emprego por causa da droga. Eu trabalhei em plataforma de petróleo também. Eu perdi meu emprego por causa da droga. Eu tenho dois casamentos que acabou por causa da droga também. Então eu perdi totalmente a direção da minha vida. E fora também que a minha família ficou doente. Pai, mãe, minha atual esposa que tem 4 anos e 8 meses também ficou doente. A família fica muito doente, não sabe o que fazer. O caso do Androsil na verdade faz parte de uma estatística mundial. Segundo um recente relatório da ONU, 5% da população do planeta tem problemas com drogas. O Walter conseguiu se livrar das drogas. Passou por 7 internações. Hoje é um exemplo. Se recuperou e foi além. É um dos donos da clínica de reabilitação. Comecei pelo álcool ainda muito novo. E achava que não tinha problema nenhum. E aí eu fui e experimentei a cocaína. E quando eu experimentei eu gostei daquela sensação que ela traz. Aquela sensação de euforia. E aí eu falei, bom, eu vou conseguir controlar isso aqui só de sexta-feira. Só de vez em quando, no final de semana, no outro. E aí quando eu vi eu não conseguia fazer outra coisa a não ser usar. Nenhum dependente químico consegue ficar limpo se ele não tiver o desejo. Na verdade não é a clínica que vai fazer com que a pessoa pare de usar droga. Mas o estímulo com que essa pessoa tem esse desejo. Se a gente conseguir mostrar para ele que o que ele vai ganhar é melhor do que o que ele está usando. Com certeza ele vai escolher uma vida melhor. Eu não conheço nenhum dependente químico que parou de usar droga e a vida ficou pior. Aqui todos eles passam pelo tratamento. São 40 internos entre 18 e 65 anos em processo de recuperação. A droga não escolhe idade, sexo, perfil socioeconômico. A maioria deles teve o primeiro contato ainda cedo. Na adolescência, tudo começou apenas como curiosidade, distração. A pessoa começa na procura de um prazer, na procura de distrair, descontrair. Muitos começam, inclusive, dependem da substância na adolescência. E sem perceber, começa a se tornar um hábito esse consumo. O psicólogo da clínica em Cabreúva conta que o tratamento dos dependentes de droga é feito por estágios. Com três fases de recuperação, sendo que a presença da família faz toda a diferença. O período mais crítico talvez seja nos primeiros 30 ou 45 dias, que são períodos marcados pelas crises de abstinência ou fissuras. Que após esse período, fisiologicamente a pessoa se sente mais capaz, capacitada em lidar com isso. Depois começa um trabalho de conscientização realmente do problema, estratégias de prevenção de recaída, que também é fundamental. Aí tem a motivação, tem o apoio da família e suporte tem sido fundamental também no tratamento, para que a pessoa consiga superar esse problema. Essa é a oração de todos os dias, que dá força, coragem e determinação para seguir em frente e encarar a vida longe da dependência das drogas. Quero minha vida de volta. O que as drogas tirou, sabe, eu não posso fazer um novo, mas eu posso fazer um novo começo, né. É o que eu estou tentando fazer agora dessa vez, é fazer um novo começo.